Tem aqui ó, muita baioneta lore Você não sabe o porquê dele ter tanta baioneta lore? Eu vou explicar Pelo que parece, ele ia dar uma baioneta pra cada jogador da seleção brasileira Que jogava CSGO e estava na Copa do Mundo, né? Ele dizia que era a faca do Hexa Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal E pessoal, vocês estão ligados aí que eu sou um cara viciado em skins, mano Tudo que é relacionado a skins Eu tô dentro, eu tô ligado, eu tô estudando Eu sou meio que um expert em skins de CSGO Mas eu também gosto do mundo competitivo Eu também assisto as partidas, principalmente dos times brasileiros Acompanho bastante a LG, a Não Tem Como E a MIBR, né? A antiga SK Gaming Inclusive aqui no canal eu já fiz um vídeo mostrando o inventário do antigo time da NTC, né? Da Não Tem Como E também já fiz um vídeo mostrando o inventário da SK Gaming Quando era a line brasileira O que te dá pra cá? Aquela line da SK mudou bastante, né? Eles mudaram de organização Mudou os jogadores Saiu Bolt, entrou o Steel e o Tarik Então hoje eu estarei fazendo um vídeo aqui atualizado Mostrando pela primeira vez no YouTube Ou não, né? Não sei O inventário dos jogadores da MIBR Então, mano, se vocês apoiam esse tipo de vídeo Deixa o like, explode o like E lembrando, pessoal Aqui no canal eu sempre faço um desafio com vocês Todo vídeo que bate 5 mil likes em menos de 24 horas Tem sorteio de uma skin Então, mano, já comenta aqui nesse vídeo Hashtag MIBR pra tá participando do sorteio E deixa o like Porque o sorteio só acontece se bater 5 mil likes Nos últimos vídeos vocês chegaram muito perto dessa meta, mano Então é tipo, muito perto mesmo Então eu tenho certeza que agora vocês conseguem, demorou? Então vamos lá, pessoal Vamos começar vindo aqui o inventário do Code Zero Eu coloquei os jogadores de ordem alfabética Então vamos lá, tá aqui o perfil dele Ele tá com o nome Arkelogon Não faço ideia do que isso significa E o inventário dele tem 6 páginas E logo na primeira página a gente já vê nada mais nada menos Do que uma Caramba e de Safira E uma Falcon Rubin Então, mano, já duas das skins de facas mais raras do CS aí Tem também aqui, pessoal Uma AK-47 State Truex Serpente de Fogo, mano Fio de testes, só que mesmo assim é uma skin carinha E ela tem nada mais ainda menos que 106 mil kills É, 106 mil kills Na segunda página, muita caixa Tem aqui uma Hot Hood, Factory New Tem aqui uma SSG com 313 kills Tem mais do que aqui uma Asimov Jumpzera Nossa, eu acho que eu sei Essa deve ser aquela Asimov que ele, mano Utilizou pra fazer aquele lance super épico Que ficou marcado na história do CS É, o Luminosity A team agora vai voltar para Old Faithful E Cold vai estar em problema Sim, tem muita pressão Ele tem que ir para eles Eles tem que ir esses shots As we saw Foglu Em esse spot A mesma spot Mas com mais mais utilidade Para trabalhar com Aqui ele vem E a primeira base É a Dren Ele vai ir para o ground É Cold Oh, oho O que? Ele vai dar um O que? 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 Vocês viram, né? Então é uma Asimov pra ser respeitada. Na terceira página tem mais skins raras aqui, ó. Uma Dragon Lore, Minimal Air, nada demais. E uma M4A4 Raul testada em campo, stat track. É testada em campo, mas é stat track, então é bem rara. Uma 1, piné outra 1, nada demais. Ah, e essa Raul dele, esqueci de falar aqui, tem 77 mil kills. Só isso. Na quarta página, mais um troféu, a luvinha do Cold. E na última página, não é a última página ainda, mas essa última página tem, talvez, os dois itens mais cobiçados pelos jogadores de CS, que são os troféus de campeão do Major. É, ele ganhou os dois Majors de 2016. Um quando ele tava na organização da Luminost Gaming e depois já na SK Gaming. Mas enfim, tem aqui os troféus, tem aqui uma Desert Eagle Blaze, né? Uma Cusp Kill Confirmed, tem umas 15 da horinha. E na última página aqui, que ele tem as medalhas, mais um troféu, né? Mais dois troféus, na verdade. Tem uns itens legais, então dá hora aumentar a do Cold. Segundo aqui na ordem alfabética é o Fallen. O Fallen tem 38 páginas, cara. Começa aqui por uma Dragon Lore, Factory New, que pra quem não sabe, isso daqui foi uma aposta entre ele e um outro cara lá, que se o Brasil ganhasse, o cara ia dar uma Dragon Lore Factory New pra ele. Ele já disse que vender essa Dragon Lore, utilizar o dinheiro pra dar pra alguma caridade, algum do tipo. Então é uma ótima iniciativa aí do Fallen. Eu vou passar bem rapidão aqui, porque ele tem muita página. Então aqui tem ali as uvinhas, muita caixa, né? Bastante, que o Confermed, não sei o que ele faz com tanto aqui o Confermed. Tem aqui uma Fire Serpent, estado em campo, um troféuzinho, adesivos de jogadores, né? Bastante caixa, porque o cara joga há muito tempo, então vai acumulando caixa, é super comum. Tem aqui uma faca rara, um item que a gente tem que analisar com atenção, que é um Canivete Borboleta Teia Rubra Factor New. Já falei, as skins Teia Rubra, elas são muito raras em Factor New. Em Minimal War, de Test, de Battle Scare, comum, baratinho. Agora em Factor New é super raro. E ele tem aqui uma, mano. O que mais ele tem? Deixa eu ver. Nada demais, nada demais aqui também. Acho que agora, deixa eu ver, calma aí. Ah, um troféu de Major. Nada demais, imagina. Tem aqui os adesivos, talvez eu já tenha passado por um troféu de Major ali, nem percebi. Tem muita caixa, tem bastante dessas cápsulas de autógrafos da Luminosity Gaming, na POCA 2015, da hora. Muita caixa, cara. Caixa antiga, mano. As caixas aqui, elas são caras. Elas são caras porque elas são bem antigas. É, o Fallen tem muita coisa, muita caixa, mano. Ele podia mandar tudo pra mim pra eu fazer, sei lá, um unboxing de tudo aqui. Mas tá, esse inventário do Fallen, nada demais, né? Tem ali a Dragon Lord dele. Tem aquela faca que eu falei que é uma faca muito rara, mas fora isso, não achei acho que nada de novo em relação à última vez que eu vi o inventário dele em vídeo. Temos aqui o Fer e o Fer, eu acho que, mano, ele faz um negócio muito da hora. Ele taca logo de cara aqui no perfil dele todos os troféus, ó. Todos os troféus, incluindo os dois troféus de campeão. Ele tem três páginas de inventário só. Só que, mano, eu tenho certeza que as três páginas aqui do Fer são as que mais valem a pena. Vocês vão ver. A primeira página aqui começa com uma, mano, caramba de rubi, nada demais. Tem aqui também o quê? Uma Dragon Lord Factor New. Tem uma Howl, Factor New, Stat Trek. Tem aqui, ó, muita baioneta lore. Você não sabe o porquê dele ter tanta baioneta lore? Eu vou explicar. Pelo que parece, ele ia dar uma baioneta pra cada jogador da seleção brasileira que jogava CSGO e estava na Copa do Mundo, né? Ele dizia que era a faca do Hexa. Não sei porquê não mandou. Não faço ideia. Não sei se os jogadores ainda não aceitaram. Outros jogadores não tinham xinguar. E tem que esperar 15 dias e tal. Mas eles diziam que seria a faca do Hexa e realmente será. Só que 2022. Tem aqui essa luvinha pouco usada, que é uma luva um pouquinho cara. Deve custar ali uns 700 dólares. A segunda página aqui... É, mano, que segunda página, véi? Carambit Safira, M9 Safira, Carambit Esmeralda, M9 Esmeralda e uma Butterfly Rubi só de quebra, né? Além da Butterfly Safira. Então, mano, a variedade que o cara tem de faca, pelo amor de Deus, mano. Mais dois troféus. Tem aqui uma Mac 10. E a luvinha, né? Que é a luvinha mais da hora do CSGO. É a mesma luva que eu tenho. E uma coisa eu tenho melhor que o Feira. A dele é testado em campo e a minha é Minimal Air, mano. Então uma coisa do meu inventário é melhor que o do Feira. É. E na última página que ele tem aqui, os dois troféus de campeão. Outros troféus. Umas skins aqui em souvenir. E fica... Ah, tá! Calma, calma, calma. Essa M4AOS, que nem é tão bonita, que nem é daorinha, ela ainda lembrança. Essa M4AOS aqui é cara. É bem cara. É bem cara mesmo. Chuta aí uns 400 dólares. Agora, bora para o inventário dos dois jogadores mais recentes que entraram nessa line. Que são os americanos Stewie e Tark. Vamos começar aqui pelo Stewie. Ele também tem muita parte de inventário. Então vamos passar rapidinho. Pegar só os destaques. Nessa primeira parte, eu tenho aqui uma K47 Minimal Air. Start Track, Serpente de Fogo. Uns 72 mil kills, padrão. Tem Asimov, né? Asimov que ele usa já há bastante tempo. Alp. 23 mil kills. Na segunda parte, ele tem aqui, ó. Nada mais, nada menos, mano. O kit de Butterfly. Ruby e Safira, né? Safira e Ruby. Ruby e Safira. Aqui a aluvinha, muito bonita também. Tem aqui um troféu de campeão de Major. Para quem não sabe, o último Major que teve, ele e o Tark saíram vencedores pela Cloud9. Ele tem muito adesivo, mano. Muito adesivo, muita caixa. Que eu acho que ele vai colecionando aí com o tempo no inventário dele. E é isso aí, mano. Nada de mais. Pelo que eu vi aqui, o resto é só de skin mais baratinha, sem muita expressão. Muitos adesivos, muita caixa. Os destaques aqui do inventário do Stewie estão lá no comecinho. Que são as Butterflies Ruby e Safira. Aquela aluvinha e o troféu de campeão. Agora bora pro inventário do Jones. Que é o Tark. Esse aqui é o inventário do Tark. Que ele já trocou o nome, mano. No exato momento que eu troquei aqui pro inventário dele. Já atualizou. Ele já colocou o logo da MBR e o nome de Bernie. Bernie. Vamos pro inventário do Tark, mano. Ele tem aqui uma Caramba de Slaughter. Factor New. Tem bastante parte também. Então vamos bem rapidinho. Tem aqui uma Glock Fade. Muito bonitinha. Passando aqui, ó. É M9 Safira. Boa. Factor New. Da hora. Fazer algumas skins. Muita caixa. Muita skin sem relevância. Muito adesivo também. Cara, o cara tem muito adesivo. Tem aqui o adesivo, ó. De Colônia 2016. Esse Major, quem ganhou, foi a própria SK Gaming. Aqui um troféu de jogador do Qualify MLG Columbus 2016. O que mais ele tem aqui? Eu tô procurando o troféu de campeão dele, mano. Eu não achei até agora o troféu de campeão. Muita caixa. Muita skin mais baratinha. Mas eu não tô achando... Cadê o troféu de campeão do Tarik, mano? Ele ainda foi o MVP do Major. Cadê o troféu dele? Cara, eu não tô achando o troféu dele. De verdade, mesmo. Tá, eu não achei o troféu do Tarik. Eu desisto. Mas enfim, galera. Esse é o inventário dos jogadores da MIBR. Time composto aí por dois americanos e três brasileiros. Vamos torcer demais aí pra esse time, mano. Fazer muito sucesso. Ganhar muitos campeonatos. De preferência, Majors, né? E é isso aí. Lembrando que aqui no canal eu posto vídeos de CSGO todos os dias, às 19 horas. Vídeos de skins. Vídeos de competitivo. Tem a minha série O Sonho do Global. Tenho esquecido que você vai gostar. Então, se você não conhece, acompanha aí. Tem a série Inventário dos Sonhos também, onde eu monto um inventário perfeito do CSGO. E, mano, ele tá ficando da horinha já. De qualquer forma, é isso aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like. Explode o like. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! To see you again, see you again. Been fighting ways to get away. To see you again, see you again. To see you again. E aí E aí E aí E aí E aí